E aí pessoal, Leda CB Twister na área mais uma vez. Vou explicar rapidão aqui o vídeo pra vocês entenderem o que aconteceu. É há dois vídeos aí, por causa disso que tá extenso. Eu acelerei e cortei no máximo aí, vocês vão ver no vídeo. Assistam até o final. Mas eu vou explicar. Esse primeiro vídeo é sete meses atrás. Como vocês estão vendo na imagem, tem uma CB300 aí do lado direito. Eu parei pra ajudar. A CB300 parou, não quis mais pegar. E eu ajudei a empurrar, né? Numa subida, tive dificuldade, porque eu nunca tinha feito isso. E eu gravei. Tava gravando no dia, né? Tava saindo de casa, gravando. E eu gravei. Aí pode perguntar, por que você não postou? Eu fiquei meio assim, sabe? Eu sou meio assim de postar essas coisas. Por achar que as pessoas podem pensar que eu tô ajudando, porque tá gravando, isso e aquilo. Mas eu tô postando hoje. Porque essa semana, eu precisei de ajuda e fui ajudado. Quando você faz o bem, né? E Deus vê a sinceridade do seu coração. Quando você precisar de ajuda, Deus vai mandar alguém pra ajudar. Então esse vídeo é pra você, né? Faça o bem. Eu quero que esse vídeo seja um exemplo, um incentivo pra você. Onde eu precisar ajudar alguém. Porque lá na frente, talvez você precise de uma ajuda. Porque ninguém é maior do que ninguém. Um ajudando o outro, né? Eu acho que é assim que tem que ser. Mas fique com o vídeo aí. Acompanhe até o final, se puder. Vai lá. Boa. Deixa eu ver se ele quer ajuda. Quer ajuda, parceiro? Pra empurrar, alguma coisa? Mas tem gasolina? Mas tem gasolina? Tem gasolina? Deixa eu sair daqui. Deixa eu acertar o pé direito, senão eu não vou conseguir empurrar. Pesada pra empurrar. Deixa eu ver do outro lado, quanto bem. Aqui não tem como. 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 Nem sinal dá. Nem sinal dá. Tem que ser do outro lado mesmo. Vai com sacrifício. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Vamos ver, vem daqui. Tchau, tchau. 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 Fudeu Ia fazer a apresentação Pessoal da moto Não tá marcando corretamente aqui Eu achei que ia chegar na reserva Eu ia ver a torneirinha, ia ter uns litros Entrou na reserva hoje Acabou hoje Me lasquei, não tá marcando o consumo Fiquei na mão Alquecer, o que que é? Empurrar a moto Aí empurrar essa subida inteira Aí descer na banguela e Chegar no posto lá Tô fudido Eu não vou ligar pro meu pai vir buscar, nem ninguém Trazer gasolina A moto é levinha É só subir a subidona aqui e descer na banguela Passou o molecado já do trampo, mas Nem perceberam, acharam que eu tava gravando o vídeo Eu tava, aliás, eu tava Eu ia parar a moto E Vamos ver se liga a moto Sem gasolina Acabou a gasolina Acabou a gasola Ah, que sofrimento Queria chegar em casa e dormir, pessoal Eu não vou pedir like, eu não vou pedir inscrição, mas ó Complicou, hein Mas vou postar esse vídeo Apresentação Da minha trinta Um fiasco Acabou a gasolina Não é a culpa da moto Né Comprei a moto assim, eu não sabia Que não tava marcando certo aqui na torneirinha também Vai ser algum fio de combustível, algo do tipo Ah Não Não Eu acho que acabou a gasolina É A hora que deu Reserva Eu coloquei pra baixo Só que eu acho que ela não tá marcando certo Você empurra Até na subida Depois eu Depois eu se viro e jogo no posto Ai, ai, ai Ah, a pista Ai, pessoal Como tem gente boa no mundo Tchau Foda 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 já era obrigado a ouvir o desempenso aí mesmo não sei como vou pagar daqui já dá acho que fosse gasolina mais perto aqui é tem ali em baixo acho que foi de baixo mesmo quebrou, eu ia marcar errado o consumo já era vou deixar obrigado hein beleza, boa não pega nem no tranco dá uma travada de roda falar pra você virar em gasolina virar em gasolina Deus é bom pessoal Deus é bom 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 até a próxima Obrigado.